E aí galera, quanto foi o jogo aí? Quatro, só quatro E aí Maurício, Maurício Maurício é traíra, Maurício Diz aí quanto foi que tu perdeu, Maurício Quatro a zero E fora as ameaças Vai galera, mais uma Mais uma vitória aí do Canarinho, graças a Deus Tamo de parabéns aí Aí Santo, Santo tá só o lombreco E aí Santo, vem logo deixar teu dinheiro aqui, ó Logo dinheiro da arbitragem aqui, ó Dinheiro da arbitragem Só quatro hoje, pai, quatro a zero Só quatro Aquela falta bem batida ali no bico da área Brincadeira, pai, hein? Só quatro, hein, pai? Mano lá atrás lá, hein? Beleza, valeu Valeu galera, mais uma vitória em nome de Jesus Valeu